Música de introdução Criar uma conta no discord e também criar um servidor e até como mexer no discord tudo certinho Bem, vamos lá, começando o tutorial Bem galera, pra quem não sabe o discord ele é um aplicativo de texto e de voz Que ele substitui o skype, eu recomendo bastante Ele é bem simples de se usar e eu vou fazer o tutorial dele aqui Bem galera, estou aqui no google, a primeira coisa assim, tem um e-mail, eu vou usar esse site daqui Pra usar de exemplo de e-mail temporário, claro, aqui você pode usar seu e-mail que você usa normalmente Mas, o que que você tem que fazer? É, use esse e-mail pra criar uma conta no discord Você, claro, pode baixar ele pro windows ou pro celular também que ele tem pra ios e android Então, vamos lá Lembrando galera, eu agradeço a minha amiga todinha que sugeriu esse site daqui de exemplo É, de e-mail É, assim, que eu só estou usando de exemplo mesmo Bem galera, aqui está de exemplo É o discord aqui Aí ele já ensina aqui como é que se começa Então, claro, vamos começar criando um servidor E já vamos lá Bem galera, pra começar criando um servidor você tem que definir um nome Já que é um tutorial, vamos só deixar de exemplo aqui Tutorial Você, claro, pode mudar a região do seu servidor Dependendo de onde você quiser Mas no caso, vamos deixar Brasil Pronto, você tem a base inicial do seu servidor Agora vamos lá começar a configurá-lo Bem galera, estou aqui no Illustrator Uma das primeiras coisas que se precisa começar É criando um logo E pra esse logo eu recomendo você usar de exemplo em tamanho 800x800 pixels Bem galera, agora que estamos aqui no discord O que eu recomendo fazer de primeira coisa inicialmente quando você tem um servidor Vá no seu e-mail e verifique Pra sempre evitar futuros problemas Pronto, e-mail verificado Aí sim você pode usar o discord à vontade Bem galera, vamos começar configurando a nossa conta Aqui você pode alterar seu nome, senha e até seu e-mail Tá claro, é isso daí que vai definir O seu apelido e como que as pessoas vão te adicionar Sempre quando você for adicionar uma pessoa Você vai sempre usar o nome, no caso, tutorial E o seu número de série 7968 Aí se você quiser adicionar Você tem que adicionar por É por esse nome e código E daí sempre o que você vai ter quando cria a sua conta Tá Aqui não tem muito o que mexer Claro, é A maneira que você quer ser visto Mas eu recomendo usar esse daqui Que aí ninguém vai te atrapalhar E aí você decide quais notificações você quer receber Só que, claro, aí é só questão de quais prioridades você quer Com o discord Bem galera, conexões É basicamente assim Quando uma pessoa entrar no seu perfil Claro, depende se você quiser mostrar ou não Mas é onde você conecta, por exemplo, seu tweet Youtube Battle.net Steam Reddit Facebook Twitter Spotify E a sua conta do Xbox Live Aí é Vamos supor, você tá fazendo uma live No tweet Você vai receber a notificação É Ou vendo o perfil da pessoa De que você vai Ver a pessoa jogando no tweet, por exemplo Ou tá ouvindo música Você vai ver a música que a pessoa tá ouvindo E etc É bom isso daí Pra Caso você seja algum streamer Essas coisas Bem galera Discord Nitro É Basicamente É um serviço de assinatura do Discord Caso você queira ser um usado premium Você pode pagar 100 dólares ao ano Ou 100 dólares ao mês E Claro Daí vai de cada um É Se vai querer ou não Mas tá recomendado aí Bem galera Voice e vídeo Daqui é uma configuração muito importante Aqui O Input Device É onde você Deixa eu ver É O Input Device É onde você vai receber Você vai dar sua voz Por exemplo Microfones Headset Que você tenha conectado E Output É onde você vai ouvir Como por exemplo O próprio computador Ou o headset Por exemplo Caixa de som E claro Você pode usar o last check Aqui Pra ir testando Se sua voz Tá funcionando ou não O Input Mode Tem as duas opções Que é Você fala Simplesmente o Discord Vai detectar Ou você aperta Algum botão Pra É Apertar E aí sim você fala Mas eu uso Esse daqui De Voice Activity Bem Câmera Se você tiver alguma webcam É Eu não tenho no caso Mas É Você seleciona aqui Que sim O Discord faz chamada de vídeo Também E espero que daí ajude Bem galera Notificações Você pode Receber notificações Pela área de trabalho No caso Quais tipos de texto Você quer receber Ou não quer receber Aí Vai dessas prioridades Do que você quer Receber notificação Ou não Mas Não tem muito O que mexer aqui Bem Feed de atividades Vamos supor Você está seguindo Algum jogo Você Vai ver quais são as novidades Que o Discord Tem sobre o jogo Porque Ele tem uma área de loja Mas Não é Assim algo tão competitivo Como uma Steam Uma Epic Mas Caso você Quero jogar algum jogo Está aí a opção Também Para você Querer comprar Bem Texto e imagens Não tem muito O que mexer Aqui Você pode selecionar Se você quer ver Ou não Mas Não tem muito segredo Aqui E claro Dependendo de qual Servidor você tiver Você tem mais vantagens Por ser um Usuário nitro Bem galera Aparência Aí vai de cada um Eu gosto de usar O tema escuro Mas claro Tem gente que gosta De usar o tema claro A maneira de como A mensagem é mostrada Eu prefiro mais Da maneira quase Do que a compacta Mas claro Vai de cada um O tamanho da fonte Também dá para você Escolher E Modo desenvolvedor Se você realmente For algum desenvolvedor E queira ajudar O Discord em si Bem galera Aqui é o modo Streamer Do Discord Claro Eles pensaram Os desenvolvedores Do Discord Como Assim Você está querendo Fazer um canal Qualquer coisa Caso você esteja Jogando com os amigos No PC Principalmente no PC Ou no celular Você pode Usar esse modo Para gravar Suas gameplays E também Você priorizar Se quer Pegar a voz Dos seus amigos Ou não E claro Você pode decidir Quais informações Você quer que ele Mostre Ou não mostre Mas não tem muito segredo E também É outra coisa Que o próprio Discord Tem Quando você entra No OBS Por exemplo Ele já Ativa automaticamente O modo streamer Que é um padrão Que ele tem Bem Linguagem Vai de Preferência De cada um Já que estamos Por exemplo No Brasil Eu mudei aqui E fica bem melhor De se usar E bem mais intuitivo Para achar as coisas Bem galera Conta Alterado E mexido Lembrando Você pode baixar Também O aplicativo Do Discord Para Windows Que tem também Sem contar As ações de celulares Mas agora sim Vamos começar A mexer no servidor Bem galera Vamos começar Mexendo aqui Podemos dizer Que aqui É o geral Vamos supor Pessoas quando entrarem Vai sempre avisar Que a tal pessoa entrou Mas também Sempre quando a pessoa sair Vai dizer A tal pessoa saiu Então vamos Criar por exemplo Uma sala Para falar de um assunto Qualquer De texto Games Por exemplo Aí você Pode Ditar as regras Aqui Nos games Cadê? Editar Vamos supor Por exemplo Falar de games Aí pronto A pessoa Pode Querer Vai estar dizendo Aqui certinho O que a pessoa Vai querer Que é o tópico Do canal Permissão E daí É uma coisa importante Que abrange Todo o Discord E Todo mundo Vai poder ver Ou alterar Alguma coisa Ou não No caso Já que é um lugar Para todo mundo A pessoa Pode Por exemplo Ler mensagem Enviar Colocar link Arquivo Histórico Até mencionar Todos E aí Daqui a pouco Eu faço um Falando sobre Os membros Que ideia Importante Mas basicamente É isso Em relação As permissões Convite Caso você Queira convidar Alguém Mas daí Eu já falo Webhook É outra coisa Que não tem Muito o que falar Bem galera Agora Vamos fazer Um chat De voz Você pode Criar aqui Você pode Por exemplo Colocar voz Aí você também Pode Definir Quais pessoas Vocês querem Que fale Aqui No caso Uma pessoa Normal pode Ver Conectar Falar Poder Emudecer Detectar Voz Live Caso você For Um streamer Mas é só Aqui de exemplo Aí pronto Você já tem O canal De voz Já imaginado Aí vamos Por Ah eu quero Falar nesse Canal de voz Pronto Agora A pessoa Vai estar Falando Aí vamos Por Você Chama seus Amigos E aí pronto Caso Queira desconectar É só apertar Aqui Aí E pronto Você já Se desconectou Bem galera Uma coisa Que você pode Considerar Para quando For criar Uma área Por exemplo De texto Para as pessoas Conversarem Vou dar um Exemplo Principalmente Daqui Ah não vai Caso você Queira colocar Conteúdo adulto Que claro O discord Ele pensa nisso Mas tem que Tomar muito cuidado Tem Essa opção Daqui Que aí Claro Podia ter Mais verificação Mas está aí Caso você Queira Postar Conteúdo Mais quente Entre aspas Mas é Só esse detalhe A mais Bem galera Agora vamos Mexer no servidor Em si Nas configurações Do servidor Você pode Criar um Canal ausente Vamos usar Um voz Por exemplo Uma pessoa Fica Em um canal De voz E não Está Falando nada Vamos supor Com uma ausência De 5 minutos Ela pode Cair no canal De ausente Bem Canal de mensagem Boas vindas No geral Aí É Quando a pessoa Entrar ou sair No caso Notificação Caso você Querem receber Eu uso Apenas menções Para não receber Notificação Toda hora Bem Moderação Eu uso Normalmente O médio Aqui Filtro de conteúdo Explícito É bom Sempre deixar Algum moderador E Claro Tenha Amigos Assim Que te ajude Se você tiver Criando um servidor E daí Vai te dar Bastante Bem Registro de auditoria Ele Separa tudo Certinho Quais Salas Quais cargos Tudo Que você Fez no servidor Como um administrador Bem galera Cargos Essa daqui É uma das áreas Mais importantes Vamos criar Por exemplo A escada Normal De qualquer servidor Aqui no caso É o ADM Que é o Grande administrador Vamos colocar ele Por exemplo De cor Azul Ele é o Administrador Pode ver Isso Pode gerenciar O servidor Pode ser Mencionado Pode gerenciar Os cargos Gerenciar Canais Expulsar Banir Apelidos Emojis Webhooks Mensagens Tudo Ele é o É o ADM O que manda No servidor Todo Aí Como que faz Por exemplo Para você Ser o ADM Para você Assim Você está criando Servidor Você é o Dono Vamos aqui E dar O cargo De ADM Pronto Você é o Que manda Agora Vamos fazer Os outros Cargos Bem galera Cargo de ADM Feito Vamos fazer O dos Moderadores Moderador Vamos deixar De vermelho Por exemplo Moderador Ele pode Tudo Menos Seu Administrador Até Gerenciar Você pode Deixar Mas ele Não é o Que pode Tudo Mas claro Coloque Alguém De confiança Para Seu Moderador De preferência Amigos Que aí Vai te ajudar Bastante Você que está Criando um Servidor E espero Que pelo menos Nesse padrão Que eu estou Colocando Ajude Bem galera Cargo de ADM Moderador Criado Vamos colocar O de todo mundo Bem Ele É o que pode Enviar Mensagem Gerenciar Não É Por padrão Já está Bem feito É Dá para deixar Como padrão Dessa maneira Caso GoLive Se você for Um streamer Você quer Que a pessoa Participe Ou não É Vamos supor De uma conversa Essas coisas Bem galera Aqui Na área de membros É onde você pode Mexer em todos os membros E definir quais carros Você quer ou não E claro Você pode Até Mexer em outras coisas Como silenciar Desativar o áudio Atterar os carros Como eu falei É até o apelido Bem Convite É como você vai Convidar a pessoa Para o servidor Que daí eu já mostro E banimento É onde você Basicamente Aperta o botão Direito na pessoa E aí normalmente Aparece a opção Aqui para você Banir a pessoa Mas Vamos lá Ver como é que se Convida Uma pessoa Bem galera Para convidar Está aqui Vamos Você pode mandar Esse link Por exemplo Para qualquer pessoa E a pessoa Vai entrar Mas Vamos Fazer por exemplo Que o link Seja mais personalizado Da maneira que você quiser Você pode Fazer com que o link Nunca expire Ou vá Por exemplo Uma hora Seis horas Doze horas Ou um dia Até 30 minutos Também Mas Vamos supor Você quer um link Permanente Para você É Ah Eu estou Com um canal Aqui Então Toma aqui Ele nunca vai Expirar E ele pode ser usado E de Muitas vezes Claro Você pode definir O quanto você quer Que use Mas Caso Vamos supor Você tem um canal Por medida de segurança Você pode Dar um tempo limite Por segurança E a sua seção temporária Não é algo muito usado Mas basicamente É isso Você Tem O seu link E pronto Aí é só você copiar Esse link E mandar para um amigo O seu Ó Pessoal Eu tenho um discord aqui Você manda o link E pronto Você já está juntando Os amigos Para Fazer o seu servidor Bem galera Outra coisa Que é muito importante Para te auxiliar No discord São os bots Tem alguns aqui Que eu recomendo Bastante Que é bom ter Pokecord Caso você seja Fã de pokemon Esse daqui é bom Outro que eu Recomendo bastante O ME6 Outro que eu recomendo O Dinobot Ou vamos supor Você Quer uma área de música Para o seu canal Você Pode colocar A Jukebox Deixa eu ver Ah não Não é Mas pode ser por esse nome Mas o que eu mais recomendo Esse bot Daqui O WriteMe Ah Um bom Que pode te ajudar Também A moderar o canal Pode ser Esse daqui Estranho Ah Você escreveu errado Esse bot Esse bot Daqui Pode te ajudar Também E etc Aí vai Das suas prioridades De quais bots Você quer No seu servidor Mas está recomendado Até esse site Daqui Ah Caso você Queira montar Um servidor legal Ele separa Por categorias Aqui Certinho Quais bots Você pode Usar E é isso aí Espero que Esse site Ajude Claro Um dos bots Conhecidos Que eu já trouxe O Nightbot Funciona aqui também Bem galera E basicamente É isso daí E daí é basicamente Tudo que eu sei Do Discord Para você Para você Normalmente Adicionar o bot Como falei Você Vai Aqui Por exemplo Pokecord E normalmente Tem a opção Aqui para você Adicionar ele Aí pronto Você vai ter Ele adicionado No seu servidor Mas espero Que isso daí Ajude Com essas dicas Espero realmente Te ajudar Não esqueça De deixar aquele like Compartilhar Para dar aquela força Se inscrever Se for inscrito Eu vou ficando Por aqui Agradeço a todos Os meus amigos Que me ajudaram Aqui com As dicas Com mais coisas Que eu não sabia E é isso aí Nos vemos então No próximo vídeo Falou